Olá, eu sou o Lucas Retondo, sou criador do programa Líder Eficaz e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o que você precisa fazer antes de delegar uma tarefa. Ao longo dos vídeos dessa série, eu vim te explicando sobre a importância de delegar tarefas, quando uma tarefa deve ou não ser delegada e como que você delega a tarefa certa para a pessoa certa. Para assistir esses outros vídeos, clica aqui em cima na playlist para que você possa assistir depois esses vídeos que estão muito legais e vão ser muito úteis para você desenvolver as suas competências de delegação. Já nesse vídeo específico, eu quero falar com vocês sobre como que você se organiza, como que você faz um planejamento para delegar as suas tarefas. E por que é importante isso? Fazer um planejamento é muito importante para que você atinja um resultado esperado. Delegar não é sair apenas falando o que as pessoas devem fazer, não é apenas sair delegando de forma aleatória, de forma desorganizada. Delegar exige sim um planejamento mínimo, não precisa ser o planejamento de um projeto super completo. Porém, tem algumas questões que são importantes que você faça uma avaliação antes de sair delegando uma tarefa. Por isso, nesse vídeo, eu quero levantar para você seis pontos de atenção, seis perguntas que você deve avaliar antes de delegar uma tarefa. Assim, você vai ter mais segurança se você está delegando uma tarefa corretamente. Primeira pergunta. Você sabe especificar qual é o resultado desejado? Lembre-se, delegar é você passar para outra pessoa, é você transferir para outra pessoa a responsabilidade por executar uma atividade, um projeto ou uma tarefa. Porém, você deve ter clareza de qual é o resultado esperado daquela tarefa. Não adianta você delegar algo onde aquela pessoa não sabe onde chegar, onde ela não tem clareza qual é o ponto certo onde ela tem que ir. Isso vai te trazer frustração. Você vai delegar algo com a expectativa de A. Aquela pessoa vai entregar B. E você vai sair frustrado. E aí você vai ficar questionando a capacidade daquela pessoa em realizar a tarefa. Quando, na verdade, você não especificou qual era o ponto B que ela devia chegar. Você não deixou claro qual era o resultado desejado daquela ação. Como que você faz isso? Especificando. Deixando de forma clara o que você espera daquela pessoa. Aqui você pode definir ainda uma delegação como uma meta. Você pode usar o conceito de SMART na hora de delegar uma tarefa. Para se tornar aquela tarefa específica, mensurável. Você pode usar aqueles conceitos nessa hora. E mais ainda. Quando você vai delegar uma tarefa, um projeto, que você não tem visibilidade do ponto de chegada, o ideal é que você vai delegando parte a parte. Você delega passo a passo daquele resultado. Você sabe um projeto grande que você não tem visibilidade ainda do todo? Delega o primeiro passo. Dê autoridade para aquela pessoa. Execute o primeiro passo. Juntos, vocês reavaliam o segundo passo. E assim por diante. Vá delegando aos poucos, quando você não tem clareza, do resultado desejado. O segundo ponto está diretamente relacionado com o ponto anterior. Você vai ver que isso vai acontecer em várias vezes. O segundo ponto é. Você sabe identificar quais são os limites de autoridade daquela pessoa? Lembre-se. Delegar é transferir a responsabilidade e a autoridade para a outra pessoa. Por isso, é importante que você tenha clareza qual que é o limite de autoridade daquela pessoa. Até onde ela pode ir? Até onde ela tem que te consultar? Para isso, você pode avaliar as seguintes situações. Por exemplo, aquela pessoa, ela deve esperar você dizer o que ela deve fazer? Ou ela deve fazer perguntas sobre o que deve ser feito? Ou ainda, ela deve recomendar o que deve ser feito e depois fazer? Ou ainda, aquela pessoa, ela deve primeiro fazer, agir e depois relatar para você os resultados imediatamente após a ação dela? Ou ainda, ela deve fazer, agir por conta própria e informar para você os resultados periodicamente, durante as reuniões e acompanhamento. Qual que é a sua expectativa sobre o nível de autoridade daquela pessoa? Tenha clareza sobre isso e combine com a outra pessoa esse nível de autoridade. Caso contrário, você vai acabar se ficando também frustrado. Ou porque aquela pessoa vai te consultar muitas vezes, ou porque aquela pessoa não vai te consultar. E o nível ideal é algo que vocês combinem. E isso também deve ser específico. Você deve deixar claro para aquela pessoa até onde ela pode ir ou não em relação àquela tarefa. E o terceiro ponto, novamente está relacionado com o anterior. É, a pessoa tem senioridade adequada para realizar aquela tarefa? Ou seja, ela tem a experiência necessária para entregar aquela tarefa com sucesso, ter êxito na sua execução? Caso contrário, você está delegando uma tarefa para alguém que tem baixas probabilidades de ter sucesso. Ou seja, você está esticando a corda demais. E isso não é bom. Lembre-se, você vai se transferir para aquela pessoa a responsabilidade e autoridade para aquela tarefa. Porém, a responsabilidade final é sempre sua. O líder nunca tira a sua responsabilidade. Por isso, se você delegar algo para alguém e essa pessoa não conseguir entregar aquela tarefa com sucesso, não adianta nada depois você ficar culpando aquela pessoa. Afinal, quem delegou aquela tarefa para aquela pessoa? Quem não acompanhou aquela pessoa durante a execução da tarefa? Quem que é a pessoa responsável final por aquela tarefa ser bem executada? Por isso, o líder, ele nunca tira 100% da sua responsabilidade. Você delega sim, porém, se aquele resultado, se aquela tarefa é mal feita, isso tudo volta contra você. Por isso, aqui você deve avaliar se aquela pessoa para quem você está delegando a tarefa, ela tem de fato as competências, a senioridade, a experiência necessária para entregar aquele resultado. E isso daqui você combina também com o limite de autoridade que a gente falou no passo anterior. Quando você fala com a pessoa sênior que tem autoridade para entregar uma tarefa com mais independência, você está combinando também com ela os seus limites de autoridade. E quando você entrega uma tarefa a uma pessoa mais júnior, que acabou de chegar na sua equipe, que está indo na fase de aprendizado, você também vai delegar para essa pessoa uma tarefa mais simples e também vai ter um acompanhamento talvez mais próximo para que aquela pessoa possa aprender mais rápido como que é o jeito certo de fazer as coisas dentro da sua equipe. E o quarto passo? O quarto passo é você está delegando para quem de fato vai executar a tarefa? Delegar para quem vai delegar depois, geralmente é um correio sem fio. Isso não funciona. Por isso, você deve procurar delegar para aquela pessoa que de fato vai executar a tarefa. Essa pessoa geralmente ela tem mais know-how, ela tem mais conhecimento sobre os percalços do caminho. Ela vai conseguir mostrar para você qual que é o melhor caminho para executar aquela tarefa. Quando você delega para alguém que vai delegar depois, isso acaba não funcionando. vira um correio sem fio. Por isso, se você é um gerente e tem coordenadores debaixo de você que delegam as atividades para os seus analistas, como que você deve proceder, na minha opinião? Primeiro, você senta com o seu coordenador e junto com ele você explica qual que é a tarefa, qual que é o objetivo, qual que é o resultado esperado e junto com ele vocês escolhem qual que é a melhor pessoa da equipe para executar aquela tarefa. Uma vez que você chegou ao nome dessa pessoa, junto com o coordenador novamente, vocês dois juntos delegam aquela tarefa. É óbvio que aqui você não pode tirar a autoridade do coordenador. Por isso, você faz essa delegação junto e combina com eles que eles vão ter um acompanhamento mais próximo, que o coordenador vai estar mais próximo do analista para executar aquela atividade e com você, que é o gerente, vão ter reuniões mais espaçadas. Você vai ter datas específicas onde os dois juntos vão te apresentar o resultado. Dessa forma, o coordenador vai ter um acompanhamento mais próximo e você vai estar também transferindo para ele a autoridade pela execução daquela tarefa. Por isso, quando você for delegar uma tarefa para alguém que está no segundo nível ou terceiro nível da sua equipe, que você não é um subordinado direto seu, envolva o seu subordinado, envolva o seu coordenador e faça essa delegação juntos. E o quinto passo? O quinto passo é, qual será o seu suporte durante a execução da tarefa? Lembre-se, você tem que sim fornecer um bom suporte para a pessoa que está executando essa tarefa. Você deve estar disponível para responder perguntas, para tirar dúvidas, para fornecer os recursos necessários, para ajudar aquela pessoa a superar os obstáculos. Porém, você deve ter clareza de como e quando você irá fazer isso. Caso contrário, você vai acabar também ficando frustrado e irritado, porque aquela pessoa vai te perguntar toda hora ou ela nunca vai te perguntar. Para isso, você deve ter clareza e combinar com aquela pessoa depois como que você vai dar o suporte para tirar as dúvidas. Por exemplo, aquela pessoa, ela deve te procurar assim que surgir uma dúvida nova? Ou aquela pessoa deve listar todas as suas dúvidas e discutir com você uma vez por dia? Ou ainda, aquela pessoa deve aguardar as reuniões e acompanhamento para tirar as suas dúvidas? Você deve avaliar quando e como você irá dar esse suporte para a pessoa. E para isso, você deve analisar, avaliar qual é a importância e urgência daquela tarefa. Uma tarefa que é urgente e que é importante, é óbvio que você vai estar mais disponível para aquela pessoa tirar dúvidas. Já uma tarefa que você está delegando, que é importante, porém ela não estar urgente, você pode sim esticar um pouco mais a corda e forçar que aquela pessoa tome a iniciativa de procurar soluções, de responder as suas próprias dúvidas, de consultar outras pessoas antes de vir importunar você. Ou seja, você deve avaliar também qual será o seu suporte com aquela pessoa. E o sexto ponto? O sexto ponto é, você sabe explicar qual é a importância daquela tarefa? Lembre-se, para uma pessoa sair motivada em uma delegação, é muito importante que ela entenda qual é a importância daquela tarefa para a organização. Isso traz propósito, isso aumenta o nível de comprometimento das pessoas. Por isso, antes de delegar uma tarefa, você tem que avaliar qual é o impacto positivo que aquela tarefa, que aquele projeto tem na organização. Conseguir fazer esse link para que você possa explicar para a pessoa qual é, de fato, o propósito daquela tarefa. Quais oportunidades futuras aquela pessoa terá ao criar aquele projeto? O que aquela pessoa irá contribuir com a organização, com os objetivos organizacionais, ao executar aquela tarefa? Fazer esse link é muito importante. Isso traz propósito, isso traz significado para o trabalho das pessoas. Por isso, você deve avaliar, sempre antes de delegar uma tarefa, qual é a importância daquela tarefa para a organização. Fazer esse link é fundamental para motivar e comprometer as pessoas. E você? O que você achou desses seis pontos? O que você achou desse vídeo? O que você aprendeu com esse vídeo? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Coloca para mim se tem algum ponto adicional que você avalia antes de delegar uma tarefa. Me ajuda também a aprender mais sobre esse processo. Liderança é um processo de aprendizado contínuo. Por isso, coloca aqui nos comentários quais são as suas observações, o que mais que você pode fazer para planejar bem a delegação de uma tarefa. Eu, por exemplo, no começo da minha carreira, eu delegava as tarefas sem definir muito claro qual que era o nível de autoridade e como que seria o meu suporte durante aquela execução. E isso me deixava depois muito irritado. Por quê? Ou a pessoa ficava me perguntando passo a passo do que tinha que fazer, aquelas pessoas mais inseguras ficavam me importunando o tempo todo, ou as pessoas mais seguras acabavam fazendo tudo e depois eu tinha que corrigir as coisas erradas que elas fizeram. Elas acabavam fazendo muito mais problemas do que atingindo o resultado necessário. Por isso, combinar esse nível de autoridade e suporte, para mim, foi fundamental. O que eu aprendi também? Quando eu combinava isso, eu tinha mais clareza daquela pessoa até onde ela podia ir sozinha. Ou seja, eu pegava uma pessoa mais insegura e forçava a barra um pouco para que ela tivesse menos suporte meu durante a execução das atividades. Isso forçava ela a procurar soluções sozinhas. Eu não funcionava para ela como uma muleta. Ou seja, para uma pessoa mais insegura, eu forçava um pouco mais a barra no suporte. Já para aquela pessoa que era mais autônoma, que tinha mais energia, que entregava mais, eu limitava a autoridade dela. Eu diminuía um pouco a autoridade dela para que ela viesse me consultar mais vezes. Assim, eu conseguia, junto com ela, direcionar a energia dela para os pontos certos. Assim, ela também se tornava mais produtiva e satisfeita com o seu próprio trabalho. Os dois lados ganhavam nessa situação. Por isso, delegar a tarefa certa é importante. Mas combinar, fazer esse planejamento é também muito importante. Já no próximo vídeo, eu vou te falar sobre os oito passos. Os oito passos que você deve executar para delegar uma tarefa corretamente. Para delegar uma tarefa com responsabilidade e autoridade. Por isso, se você quer ver esse vídeo, se inscreva no canal. Essa playlist, essa lista de vídeos que eu estou criando para vocês, com passo a passo detalhado sobre delegação, está ficando muito legal. E eu sugiro que você assista a todos esses vídeos. Agora, para você continuar aprendendo já, eu quero te dar quatro dicas. Primeira dica, leia lá no blog o artigo que eu tenho completo sobre delegação de tarefas. Por quê? É muito importante que você complemente o seu aprendizado vendo vídeo e lendo algo sobre aquele vídeo. Lendo conteúdo. Isso ajuda você a fixar mais conteúdo. A você aprender mais sobre aquela habilidade. Portanto, a minha dica aqui é, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e leia o artigo que está lá no nosso blog. Se desafie a ler algo mais específico sobre algo que você quer aprender. Já a segunda dica é você aumentar o seu nível de consciência. É você fazer uma alta avaliação sobre as suas competências hoje para delegar tarefas. Para isso, você pode também fazer lá no nosso blog um teste gratuito. Esse teste você vai responder algumas perguntas de múltipla escolha para que você faça uma auto-reflexão sobre as suas habilidades hoje de delegação de tarefas. Isso também é muito importante para que você possa melhorar continuamente. Lembre-se, liderança não é algo que você nasce inato e nem que você faz somente uma vez. Você deve todo dia, toda hora, procurar melhorar as suas competências. E para isso, ter consciência de qual é o seu estado atual hoje é fundamental. Para fazer esse teste também, o link está aqui na descrição do vídeo ou se você já está no blog, ao longo da página você vai encontrar esse link. Terceira dica. Você quer aprender mais sobre liderança como um todo? Então, baixe agora o nosso e-book, o Guia Definitivo da Liderança. Nesse e-book nós reunimos os principais conceitos sobre liderança em um único material. Por isso, se você quer aprender mais como liderança como um todo, competências, virtudes, pesquisas, baixe agora esse e-book. Ele é gratuito, é completo e você vai ter um panorama geral sobre o que é liderança. E a quarta dica. Você quer criar um time de alta performance em apenas 60 dias? Então, se inscreva para participar da Semana do Líder Eficaz. Nessa semana, eu vou te divulgar algumas videoaulas te explicando passo a passo de como você cria um time de alta performance. Como você torna as pessoas da sua equipe mais responsáveis, mais comprometidas com o seu negócio. Para assistir essas aulas também, é só você clicar no link aqui da descrição do vídeo ou se você já está no blog, ao longo da página você também vai ter esse link. Faça sua inscrição que eu te aviso por e-mail quando for acontecer a próxima semana do Líder Eficaz. E lembre-se também, para você acompanhar mais dicas sobre gestão e liderança, se inscreva também nas minhas redes sociais. Dá sua curtida lá nos meus posts. Lá eu divulgo diariamente conteúdos, dicas, de uma forma simples e rápida, sobre liderança e gestão. E, se você está vendo esse vídeo até agora, é porque você gostou, né? Então não esquece, dá sua curtida, dá sua curtida do vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Toda semana eu publico conteúdo novo sobre gestão e liderança. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ufa! Nossa, estou sem voz já. E aí, vai ter mais um? Preciso tomar uma água. Agora está... a voz está acabando. E aí, vai ter mais um?